Olá amigos, bem-vindos ao meu canal do YouTube Linda Moda. Como vocês estão, meus queridos amigos, espero que todos vocês estejam bem e indo bem. Hoje eu vou mostrar a vocês os mais recentes vestidos de grifos ocidentais lindos, deslumbrantes e lindos. É uma coleção muito incrível e você pode comprá-la em qualquer loja online. Ao assistir a este vídeo, você terá ideias elegantes. Esta é uma coleção de vestidos muito modernos e bonitos para aquelas mulheres que querem ficar lindas. Devo sugerir que você assista a este vídeo até o final para obter ideias únicas, diferentes e incríveis. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL